Eu recebi muitas mensagens e meninas perguntaram-me como fazer este tipo de flores, porque este tipo de flores que eu fiz, eu acho que já passou dois aninhos ou três, estes, e meninas gostaram e perguntam-me nas mensagens privadas como fazer, e por isso vamos, eu já tenho aqui tipo um preparado e vamos fazer este tipo de flor, em conjunção, nós precisamos, eu vou mostrar aqui cores, nós vamos precisar de tono Bordeaux, Bordeaux que é muito escuro, cor Marsala, Grugundi, este tom, depois vamos precisar preto, para este tom também misturar um bocadinho branco, verde, verde vamos misturar com preto e vamos ter verde escuro, vamos precisar amarelo normal, não florescente, não neon, há mesmo tom, parece que gema, porque vamos precisar para este tom eu vou dizer e vou mostrar só depois no fim também, pronto, por isso vamos tirar cores que não vamos usar, ah, estas duas que é azul e violeta, quem quer fazer depois sombra, podem fazer sombra à volta, que é mais subsair nosso design e pincéis que é aqui, neste tipo de design, vamos usar a língua da gata, pincel língua da gata, tem várias, eu vou mostrar agora, tem a língua da gata um bocadinho mais comprida, quem trabalha para a vitão no vento, técnica, também dá para trabalhar com um pincel, este aqui é dois, um, pronto, três, três tipos de língua da gata, só nós vamos usar neste tipo de flor, pincel, ou quem tem mais comprido, mais comprida, quem não tem mais comprida, pode usar mais curta, pincel língua da gata, porque ele chama assim, porque ele tem dois funções, primeiro função, nós podemos abrir, ele fica assim mais largo, só ponta sempre é um bocadinho mais redondada, e podemos juntar, e temos bico na pontinha do pincel, por isso chama língua da gata, porque a gata também vira um bocadinho a língua e a língua dela, muito, muito, muito bonita, pronto, e eu vou usar a língua da gata número 2, para traços finos e contorno, nossa fineline, e mais duas pincéis, quem tem nossas, nossas pincéis, nossa marca, estes dois pincéis, 4Z e 2V, a minha técnica justa, vai um bocadinho sempre diferente, estas duas pincéis, vai fazer este efeito, já risquinhos, parece que já tem flor contorno, vou mostrar mais perto, pronto, vamos começar, a paleta tem aqui à frente, que eu vou precisar, eu vou levar mais, só neste momento, não precisamos nada, 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 mais nada, então vamos começar, novo, muito, muito longe, fujir, vamos tirar, é isso aqui, não precisamos, aqui temos um cavalo, finis depois na final, e neste momento, burgundy, eu vou misturar com preto, depois, agora com o burgundy, vamos fazer nossa flor, base da nossa flor, aqui no fujir da imagem, esta flor, essa flor para uma lada, e esta vou fazer para outra lada, diferentão cadinho, o zam, o pincel á linguagem de gata, uma bola, Esta flor eu vou fazer um bocadinho maior do que outra Para ocupar mais espaço Mais baixa a flor também Só um bocadinho para fazer Mais base, mais nada O cabelo tirar Pronto, esta base Podemos agora fixar só 5, 3 segundos Não mais Ou podemos começar mais florinhas pequenas Como tem flor e ali Então podemos fazer Fechado E aqui Outro lado Dois botões, dois flores fechadinhos Neste momento chega, não precisa fazer mais nada Fixamos 5 segundos Quem tem experiência Podem já fazer e folhas Se eu gosto de fazer a minha mistura Depois no fim 3 segundos 1, 2, 3 Já está Mesmo este tom que eu tenho Burgundy Já tenho aqui um bocadinho preto Vou misturar com o preto Mais escuro E fazer centro A nossa flor Um bocadinho mais escuro Para não fugir da imagem Este par de cima Este par de cima A nossa flor Tamanho oval Podemos fixar pouco E fazer sombra Agora a volta Copa a nossa flor Desbater um pouquinho aqui Embaixo Pronto Já temos sombra Eu não sei o vídeo Vai ficar bem Conseguiram ver Ou não Fixar Outra vez 3, 5 segundinhos Vou misturar Mais um bocadinho preto Eu quero fazer sombra Um pouco mais escuro E no mesmo sítio Agora não fugir da imagem Limpamos o pincel Pronto Eu tenho aqui um Já Tudo sujo Não tem problema Esticar um pouquinho Para um lado E para o outro lado Este só explicar muito tempo Na realidade Este é a nossa express josteva Fazer rapidíssimo Podemos fazer nossas flores aqui também Mais escuras Depois Vai entrar Na mesmo Poco Clarinho Então Nosso bordeaux Ficamos Poco E vamos usar Este verde Verde clarinho Pincel Pincel Tinha nossa mistura Não tem problema Acho que eu vou precisar mais Um bocadinho verde Quem gosta mais clarinho Quem gosta mais escuro Eu gosto de verde mais escuro Porque depois Eu vou fazer mais Parte da luz Pronto Primeiro Vamos imaginar Onde as nossas folhas Vai cair Como flor Mais para a parte Esquerda Vou fazer aqui Mais pequeninas Não precisa Caricar muito No pincel E ainda Pronto Vamos juntar Mais bordô Agora sim Mais pequena Quem depois vai precisar mais Fazer mais escuro Não tem problema Nenhuma Sempre podem fazer Mais escuro Ou Fazer mais contraste Levar Cor mais Clarinho Na ponta Esta técnica Como nós usamos Tipo Um stroke Dois maneiras Já E Olha agora Carigar no pincel Esticar Um bocadinho Abrir Fechar E temos agora A nossa folha Na meia Muito, muito Gira Pronto Quem vai usar a técnica Sempre bem vindo Abrir Fechar Aqui Aqui eu não lembro O que eu utilizei Ou não Também A volta Isto agora parece que é uma mistura estranha Só depois O nosso design fica muito giro O gel paint precisa estar bem pigmentado Vamos fazer mais aqui uma folha Vamos fazer mais aqui uma folha Não precisa muito Vamos fazer depois mais coisas Não vai sair aqui também um bico E não esqueçam aqui atrás também verde Porque a flor não pode ficar parece que no ar Tapamos Com verde Temos de fazer mais largos Temos de fazer mais largos Quando mais largos Mais bonitos Depois Dá para perceber O mesmo tipo das folhas Cabelo Tiramos Eu percebo que agora tem em ver Não só Não precisamos Esta pele Acima do nosso design Chega Não precisa estar tudo 5 segundos Já está Limpamos Pincel De maneira que eu goste Limpar De maneira De maneira Tem como Alcool De bebê Paninhos de bebê Pronto Esta mistura Tinha um bocadinho Violeta E esta E esta Tone Nossa Tone De Neon Vamos levar Um pouco Branco Fazer mais Clarinho O pincel O pincel Precisa estar cheio de gel Não carregar para isso que a colher leva sopa não Só cheio E vamos aplicar Temos centro Agregamos Agregamos No pincel Abrimos Já está Abrimos Para centro Podemos repetir quem quer fazer já mais escurinho Abrimos Para centro No vejo Nada onde eu estou Isto ainda Basa Nossa Flor Fechamos E agora Antes Música E agora Fazemos Colum E agora Lгор insecticos Nós amos Normalmente Vamos Para mais Esta técnica Já Combrinca Mais Nada Que Seja To um pouco, como podemos fazer já pouquinho aqui nossas flores fechadas também dá um bocadinho de tono a luz, agora fixamos e vamos usar outras pincéis, eu vou mostrar quais. 4Z, ton 46, ton neon, 46 a ton neon, neon shock, e agora molhamos pincel, este pincel tem 3 cortadinhos dentinhos e deixamos um pouquinho branco na ponta, eu tiro o excesso um pouquinho, não preciso muito branco neste momento e vou fazer nossa flor mais mais bonito, abrir e fechar, o pincel tem cheio gel, só vou carregar outra vez branquinho, abrir e esticar pouco, abrir e fechar. Chega, outro lado igual, esticar pouco, abrir e fechar. E já não precisa depois, está quase fazer nada de contorno, porque já tem este pincel, já faz-se feito pétalas, muitos giros. Quando muito branco tirar excesso, eu não preciso muito branco ali, sempre controlar. controlar, controlar porque eu tenho 3 dentinhos, eles têm 3 dentinhos diferentes de tamanho. Eu vou entrar um pouco no mesmo sítio, está quase no mesmo, e fechar. Vou agora, neste momento, catalisar um pouquinho. E aqui pode entrar qualquer tom, agora, quem gosta amarelo, quem gosta laranja, vou mostrar com outros tons, que também vai ficar muito giro. Só agora, no branco, a laranja. A laranja também tem nenhum. E podemos fazer, entra dentro dos nossos branquinhos, no tapar branco. lindo, colorido. Já tem gel, já. Carigar outra vez. E agora entra estes branquinhos. E virar. Aqui. Parta atrás. Quem tem medo, catalisa pouco. E continua. Pronto. Temos parte mais pequena. Esta porta pequena, temos pincelas demais, também, onde eu tenho 2 dentinhos. duas cestas dentinhas cortados não vou fazer com branco já vou fazer direitinho com laranja atenção, branco tem ali em cima, já muito giro carregar, virar, juntar vou fixar pouco e agora vou entrar com branco tirar o excesso quando muito quem quer fazer mais para baixo e feito pétalas podem fazer mais para baixo e assim nosso pion fica mais cheio carregar assim parece que tem vários níveis parte baixa nós temos aqui mais parte baixa também podemos continuar com este pincel podemos virar contrário e juntar para dentro este também igual e juntar para dentro e agora estas perninhas não esqueçam de fazer parte aqui em cima não esqueçam estas também botões pequeninos vamos olhar mais viramos o pincel contrário já está não precisa agora muito temos sombra temos luz e agora ali igual vamos fazer na parte flores esticar e para dentro viramos pincel esticar e para dentro só vou levar um bocadinho branco mais quero fazer aqui um bocadinho mais branquinho igualzinho vou mostrar mais perto temos assim muito fechadinho muito bonito falta esta parte de cima já está agora vamos entrar na parte 4 folhas pronto esta tinha vamos catalisar segundos esta tinha pincéis 4Z 2B eu sei que a meninas no inicio compraram muito, muito, muito tempo atrás compraram estes pincéis para a técnica express justava e neste momento não utilizam eu agora mostrei como trabalhar esta técnica 2 pincéis 4Z 2B vamos continuar vamos usar novamente outra vez nosso pincel língua de gata vamos precisar agora como eu já dizia uma mistura mistura bonita esta mistura amarelo normal verde vamos fazer esta ton só esta ton aqui como pasta branca nós vamos trabalhar com branco normal amarelo verde já temos neón mais não muito forte mais calminho amarelo mais um bocadinho temos verde mais muito bonito e agora branco normal este não mesmo mistura mistura diferente este vamos fazer contorno este verde normal neón misturado com pasta a este já verde neón misturado com amarelo amarelo mais gema tom e branco pouquinho agora vamos fazer nossas nossas folhas levamos só na uma lado pouquinho gel mesmo pouco pouco não precisa muito posição o pincel fechado não aberto todo fechadinho e agora imagem vamos fazer sombra nas nossas folhas oi sombra luz desculpa sombra já temos não tapamos tudo nós fazemos parece que é um bocadinho contorno abrimos pincel e fechamos temos mais aqui flores fechadinho sítio dutomain precisamos damos cadenio luj 5 segundos 3, 5 sombra a sombra eu fiz na este design, que é o lado tom violeta e azul e misturado um pouquinho com base verniz gel temos assim a nossa mistura, mas parece que é água transparente água sura deixamos um bocadinho à volta porque é este tom? porque eu tenho estas flores com a mesma mistura para fazer uma combinação, combina um com outro dentro, neste momento só um bocadinho deixamos ali este tom não precisa carregar muito deixamos limparmos pincel e com pincel limpinho um bocadinho, debater e esticar tá tudo fixamos pouco e esta mistura vou tirar um bocadinho, tenho aqui este mesmo tom, só mais escurinho vou deixar este parte escuro só dentro onde mais parece sombra quando vamos contornar vai ficar muito bonito mais escurinho mais escurinho aqui dentro outra vez só deixar pouquinho pois limpar pincel e esticar e esticar limpamos deixar mais escuro ali dentro mais sombra mais sombra esta zona neste momento pouco clarinha eu vou fixar pouco e vou trabalhar com a mesma parte escura este tom violeta misturado com azul eu vou deixar aqui a volta agora sim neste momento não quero fazer mais nada porque já achei o peão muito muito cheio este menos menos cheio tem menos pétalas este tem pétalas mais e mais coloridas agora nós precisamos tudo isso fechar vamos fechar com finhas sem goma com top coat sem goma este já acabou todos agora coitadinhos acho que não tenho tempo tanto achei maratonas agora para aprender tantas coisas novas 60 segundos eu tenho aqui pasta vou carregar como eu gosto de trabalhar no meu dedo por isso sempre trabalho com luas por isso sempre trabalho com luas por isso sempre trabalho com luas atenção esta no gelo sem goma esta pasta e agora pincel vou fazer traços fininhos vamos um bocadinho agora contornar nossas e aí 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 quando nós olhamos para as flores eu gosto muito peões de pintura chinesa não se troca pintura chinesa a mesma pintura chinesa como eles fazem com tinta aquarela olha olha boa ideia quem trabalha com aquarela para fazer estes tipos de flores humm muito giro aqui temos segunda nível já porque nós fizemos vários níveis aqui tem mais um e aí e aí não esqueça não precisa tapar tudo porque branco já temos só um bocadinho contornar na parte cima temos depois aqui vamos fechar nossa flor deixar fechadinho e aí não esqueçam pintinhas muitos pequeninos e aí não precisa fazer grandes parece que lá dentro no fundo e agora nossas perninhas conseguiram ver é muito muito pensão trabalho calma e não precisa contornar todas as folhas só dar um bocadinho luz mais nada e aí e aí e pronto com este mais escondido não vamos fazer ali nada aqui onde precisamos fazer mais branco não é estas nossas florzinhas pequenas e também contornar pouquinho um pouquinho não esqueçam outra florzinha já não vou fazer mistura só vamos carregar outra vez no dedo e vamos aqui é importante não respirar porque nós precisamos mesmo traços bem fininhos quem tem medo catalisa eu conheço e sei trabalhar com 33 técnica técnicas de josteva uso mais duas técnicas express e no uso muito tradicional porque técnica nossa josteva tradicional um bocadinho mais pesada para para profissionais para dia a dia trabalhar na maus dos clientes esteja quando fazer obra da arte a obra da arte tipo quadros e ali sim e como conseguiram ver eu não catalisa que a gel não escorra a única coisa que eu preciso aqui fazer traços finos sem falhar e não esquecemos temos aqui também nossas e quando contornamos vamos contornar nossas florzinhas pequeninas estas unhas que eu mostrava no início design ali sem falar com o cliente em duas maus máximo máximo 15 minutos máximo e quando já sabemos tamanho o tamanho da linha do cliente já sabemos que ele quer ok temos nossos três designs uma técnica josteva express com pincéis diferentes já língua de gata e dois pincéis josteva temos aqui pasta branca vamos um bocadinho fazer aqui dois wahrscheinlich dois dois alguns dois 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 Temos aqui também sombra Podemos deixar um bocadinho Vou deixar assim Porque a flor já está muito cheia Está tudo Não vou virar câmera Porque eu estou com pijama Como eu sempre dizia Meia noite Minha hora para fazer nail art Minha hora para fazer obra Obra da arte Temos aqui um do nosso coelhinho Este vai acabar Coelhinho preparado para Páscoa Para nossos clientes E temos Assim três flores Pronto Está tudo meninas Agora para amanhã Ou já para hoje Meia noite Como eu já dizia Vou sair sempre Fazer vídeos Na meia noite Beijinho a todos Espero que gostem Quem gosta Partilha Quem gosta Guarda Beijinho meninas Boa noite E cuida-se E cuida-se E cuida-se Banjo